Olá, somos a Huawei. O que você sabe sobre nós? Vamos te contar um pouquinho mais. Somos uma companhia global de infraestrutura e dispositivos inteligentes, fundada em 1987. Estamos no Brasil há 22 anos e temos um enorme orgulho em estar aqui. Nascemos de uma história de superação. Nosso fundador, Rain, tinha perdido seu emprego em Hong Kong e idealizou um projeto que pudesse democratizar a tecnologia. Fomos criados como uma distribuidora de tecnologia, mas logo criamos a nossa própria. Naquela época, começamos a trabalhar com novos processos de inovação, como 3G e segurança cibernética. Desde o início, temos a filosofia de colocar as pessoas no centro de nossas criações. Iniciamos o processo de 5G no mundo em 2009, fornecendo equipamentos para levar a internet mais rápida e segura. Temos mais de 194 mil profissionais no mundo todo, em mais de 170 países. Construímos soluções sustentáveis, seguras, inclusivas e acessíveis, ajudando o meio ambiente e as famílias. Somos líderes na infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação no mundo e em dispositivos inteligentes. Somos a Huawei e queremos muito te conhecer também. Olá, sou Ricardo Manzano, executivo de soluções para governo da Huawei do Brasil. É um grande prazer estar aqui hoje discutindo um tema tão importante como soluções para cidades inteligentes, Smart Cities. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês sobre as soluções e de que forma que a gente pode enxergar um conceito mais abrangente de cidades inteligentes. Mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre a Huawei. A Huawei hoje é uma empresa com mais de 194 mil funcionários, espalhados por todo o mundo. É sempre muito bem posicionada no ranking da Fortune, das 500 maiores empresas globais. Presente hoje em 170 países. Investiu nos últimos anos mais de 90 bilhões de dólares na área de desenvolvimento e pesquisa. E como resultado de tudo isso, hoje a gente, em 2020, fomos considerados pela Boston Consulting Group a sexta empresa mais inovadora do mundo. Então, isso é resultado de investimento em desenvolvimento e pesquisa em todas as áreas. E número de patentes, como consequência de tudo isso, crescendo ano a ano. E hoje é o número um de 2016 a 2019, sempre com grandes patentes em todas as áreas. Seja na área de conectividade, na área de segurança, Smart Cities e assim por diante. É uma empresa 100% privada, foi fundada em 1987 e é presente no Brasil há mais de 22 anos. Vou passar um videozinho para vocês entenderem um pouco mais sobre a história e focos que ela tem hoje de todas as soluções pelo mundo. Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países. E é a líder global em tecnologia de informação e comunicação TIC, tendo como missão conectar cada pessoa, lar e organização para um mundo mais inteligente e totalmente conectado. No Brasil, há mais de 20 anos, a Huawei conta atualmente com mais de mil funcionários e gera mais de 15 mil empregos indiretos. Além de estar presente em cinco escritórios em diferentes regiões, onde também investe em centros de inovação, treinamento e em duas unidades de fabricação no país. A empresa é uma peça-chave na transformação digital do Brasil. Atuamos como inovadoras soluções de TIC dedicadas para operadoras, setor público, mercado financeiro e indústria. Para o governo, melhoramos a infraestrutura de TIC, fazendo o governo brasileiro mais eficiente. Em segurança pública, a Huawei ajuda a construir as cidades mais inteligentes e seguras, com soluções completas. Somos o primeiro fornecedor de rede 3G, 4G e 4.5G no Brasil. E estamos prontos para entregar a tecnologia 5G. Nossos esforços ajudam a conectar o país em áreas remotas como a Amazônia. Temos orgulho de encurtar as distâncias continentais do Brasil. Nos últimos 10 anos, a empresa treinou mais de 30 mil profissionais brasileiros, além de manter projetos com universidades locais, estabelecer laboratórios que fomentam a inovação e o empreendedorismo no Brasil e incentivar projetos culturais. Em colaboração com mais de 20 universidades e grupos educacionais, A Huawei promove a formação de mão de obra qualificada para o setor de TIC, cultivando programas como Sementes para o Futuro e Competição de TIC, em que jovens brasileiros participam de treinamentos na sede da Huawei na China com talentos de todo o mundo e diferentes culturas. Para atuar com eficiência e trazer inovação para o mercado brasileiro, contamos também com o nosso ecossistema de sólidas parcerias em constante crescimento. Por ser uma empresa que cumpre as leis de todos os países nos quais mantém operações comerciais, com soluções certificadas por vários órgãos nacionais e internacionais, a Huawei tem a segurança como prioridade em todos os negócios que realiza, sendo este um valor inegociável acima de qualquer resultado financeiro. Huawei trabalha há mais de 20 anos para construir um Brasil mais conectado e quer permanecer contribuindo para a transformação digital do país. Como vocês puderam ver, o portfólio é bastante amplo, a gente tem soluções das mais variadas, mas hoje o tema aqui é cidade inteligente. Vamos explorar um pouquinho do qual é o conceito, de que forma que isso pode ser empregado e quais são os casos de sucesso que a gente já tem hoje implementado no Brasil e no mundo. Em termos de solução, em termos de definição de Smart Cities, a gente pode considerar que são iniciativas, programas de iniciativas lideradas por governantes, seja em cidades ou estados ou até mesmo em nível federal, com o principal objetivo de melhorar a qualidade da experiência, seja ela para residentes, pessoas de negócios ou visitantes, utilizando cada vez mais a tecnologia de comunicação e informação, ICT, em todas as áreas, sempre buscando a melhor vivência, a melhor experiência para cada um dos participantes. Então, como eu falei, moradores, negócios ou visitantes, cada um deles vai ter sempre a sua experiência e quanto melhor for o emprego da tecnologia, melhor será essa experiência. Em termos de urbanização, nós sabemos que durante anos e anos, cada vez mais, a gente está tendo uma concentração da população nas grandes cidades ou nas cidades. Como a gente pode reparar nesses dados da Unicef, pegando em 1950, cidades com mais de 75% de concentração, de população nas cidades, a gente pode ver que vieram poucas cidades com concentração grande. E com o passar dos anos, nos anos 70 já era 36% de concentração, nos 1990, 43%. Vejam que alguns países já começaram a ter uma população muito grande dentro dos grandes metrópoles, das grandes cidades. E assim vai crescendo cada vez mais. Em 2010, 50% já, vejam que com mais de 75% de concentração, já tem América do Norte, vários países já com muita concentração nas cidades. E a perspectiva é que em 2030 e 2050, a gente chega aí em torno de quase 70% da concentração nos municípios. Então, é por isso que a gente cada vez mais precisa providenciar maior qualidade de vida, maior prosperidade, maior segurança para as grandes cidades, para as grandes e médias cidades. E quando a gente fala de qualidade de vida, eu estou falando de melhor ambiente, melhor saúde pública, serviços públicos com qualidade e que tragam resultado para a população. E aí vai por diante, educação, infraestrutura, interação social, e segurança, tanto patrimonial quanto das pessoas. Então, para isso, existe toda uma política que faz com que os municípios, os estados e os países cada vez mais busquem soluções de tecnologia e que tragam esse tipo de infraestrutura básica para as cidades poderem se organizar. Olhando, fazendo um comparativo, a gente sabe que lá atrás tinha o modelo da pirâmide de Maslow, que traz o quê? Mostra quais são as necessidades básicas para a sobrevivência humana. E na tecnologia e para a Smart Cities não é diferente disso. A gente se costuma, dentro da Huawei, fazer essa analogia para mostrar que começamos lá na infraestrutura. Para ter uma cidade inteligente, eu preciso ter conectividade, seja ela 5G, seja ela micro-ondas ou fibra, não importa qual tipo de infraestrutura, mas sem essa infraestrutura, não tem como seguir em frente, não tem como criar qualquer tipo de tecnologia que se sustente. Então, a infraestrutura é a base da pirâmide. A partir dessa infraestrutura, nós temos que ter garantia de segurança, seja ela segurança em termos de sistemas, de garantia de criptografia das informações, garantia de que os equipamentos têm segurança, garantia de que as pessoas e os sistemas também tenham segurança. Então, essa é a segunda camada que a gente precisa sempre observar para que seja implementada uma solução de cidade inteligente. No terceiro ponto, depois que eu tenho a infraestrutura estabelecida, garantia de segurança, eu tenho que ir para a digitalização das verticais. Aqui eu estou falando de saúde, estou falando de habitação, estou falando de transporte e assim por diante. Seja qual for a vertical, não só no setor público, mas também no setor privado, eu preciso ter tecnologia e plataformas que consigam fazer essa interação e que as coisas não sejam isoladas. Ou seja, eu tenho que ter colaboração entre o setor público, o setor privado e a população. E, para finalizar, eu preciso ter em algum lugar, para ter uma cidade inteligente, que eu tenha demonstração de toda essa infraestrutura, de todas essas informações que circulam entre uma cidade, de forma visual. Ou seja, eu preciso ter um motor, um dashboard, que a gente costuma chamar, onde eu visualizo todas essas informações num único lugar. Então, esse é o modelo que a gente busca, ou seja, eu tenho que ter conectividade nas mais diferentes tipos, no município, infraestrutura e segurança garantida. E aí eu vou ter todas as verticais, seja na área de segurança, educação, saúde, agricultura, trânsito e assim por diante. Mas tudo isso sendo demonstrado num grande painel de informações, onde eu vou ter e posso olhar as câmeras, posso olhar os sensores, posso olhar os índices, os indicadores e assim por diante. Esse é um modelo, então, de uma analogia que é importante, a gente sempre tem em mente para um conceito de cidades inteligentes e de smart cities. Por que os países hoje focam e focam em smart cities? A gente sabe que uma pressão muito grande nos desafios globais. Nos últimos 100 anos, nós tivemos um aumento de 7 vezes na emissão de CO2 nas grandes cidades. Nós tivemos uma demanda mundial por energia primária crescendo desde 2008, uma perspectiva até 2035, de crescer 36%. Então, existe a necessidade de ter cada vez mais uma infraestrutura e uma tecnologia que suporte esse crescimento e essa demanda. Escassez de água afetando um de cada três pessoas em cada um dos continentes do globo. Então, a água é algo fundamental e um melhor aproveitamento, melhor tecnologia para que eu consiga ter não só a distribuição, mas a qualidade da água e a forma de controle de vazamentos e assim por diante, é cada vez mais importante para uma cidade inteligente. A gente sabe que hoje tem índices de perda em torno de 50% a 60% da água que é tratada. Então, cada vez mais eu preciso de tecnologia para diminuir essa perda, para diminuir vazamentos, detecção cada vez mais rápida desses vazamentos e com isso eu tenho melhor qualidade, melhor distribuição e melhor aproveitamento da água. Escassez de alimentos. Cada vez mais a gente precisa ter tecnologia que consiga ter melhor aproveitamento, melhor plantio, melhor colheita, melhor controle de como eu vou irrigar, de que forma eu vou irrigar. Então, vocês vão ver alguns exemplos de tecnologia utilizada para também melhorar esse melhor aproveitamento e diminuir essa escassez de alimentos. Problemas globais de saúde. A gente está vivendo hoje uma pandemia em que a tecnologia é fundamental para o controle, o diagnóstico, no caso que a gente está falando do Covid-19, e outras pandemias e outras doenças que estão espalhadas pelo mundo. Quanto mais tecnologia eu tiver, mais garantia de ter cidades focadas, cidades inteligentes e com melhor resultado na área de saúde também. E sem dúvida nenhuma não adianta ter uma cidade inteligente se eu não tiver uma cidade segura. Segurança pública hoje é fundamental para que eu consiga ter cidades inteligentes de uma maneira organizada, de uma maneira tranquila, para que o cidadão consiga ter o direito de ir e vir de uma forma tranquila, seja em uma cidade pequena, em uma cidade média, em uma cidade grande ou em um país como um todo. Então, são pontos fundamentais que levam os países a buscarem e focarem no projeto de Smart Cities. Olhando um pouquinho mais em termos de plataformas, hoje a gente sabe que cada uma das áreas acabam adquirindo suas soluções de forma isolada. Então, a indústria e comércio vai lá, compra suas soluções, os utilities, segurança pública, educação e muitas vezes essas plataformas não se falam entre si. Então, eu preciso sim ter interação, integração entre essas áreas para que eu quebre essas barreiras, esses silos e eu consiga ter colaboração entre as áreas. Então, aqui alguns exemplos, saúde, trânsito ou sistemas de vídeo monitoramento. Eu preciso que uma vez uma solicitação de uma ajuda médica, que eu tenha integração também com o sistema de trânsito, com o sistema de vias de acesso para saber qual é a melhor rota, qual é o melhor caminho, que tipo de recurso eu preciso empregar. Então, essa integração é fundamental. As imagens das câmeras de segurança também ajudam no trânsito. O trânsito também contribui para a segurança e assim por diante. Então, essa integração e essa colaboração é fundamental para um projeto e uma plataforma de cidades inteligentes. Vou passar um videozinho agora para exemplificar um pouco do que eu estou falando de cidades inteligentes. Vocês vão poder entender um pouco melhor do que eu falei até agora. O que eu estou falando é o que eu estou falando é o que eu estou falando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como vocês puderam ver, aqui é um comparativo como se fosse o sistema nervoso central, ou seja, comparado com um corpo humano, onde eu tenho os mais diferentes órgãos e as suas determinadas funções, um depende do outro, cada vez mais a gente precisa ter esse sincronismo de atuação. E aqui é um exemplo disso, a gente pode ter todos os tipos de serviços conectados, iluminação, bueiros com sensores, hidrante, lixeira, proteção ambiental, hidrômetros, para controle de consumo de água ou até medição de energia elétrica, gás e assim por diante. Não importa quais sejam os sensores, cada vez são mais o número de sensores. E a partir dali eu vou para uma área de conectividade, pode ser um 5G, que a gente sabe que agora com 5G a quantidade de sensores, a quantidade de informação que vai circular vai ser cada vez maior, porque é como se a gente tivesse uma via com muito mais capacidade de transmissão de dados, e obviamente que quanto mais capacidade de transmissão de dados, melhor capacidade de processamento eu vou ter, mais utilização de inteligência artificial, processamento de altíssima qualidade e assim por diante. Então eu tenho que ter uma boa conectividade, mas também preciso ter uma boa plataforma, uma boa, vamos dizer assim, um sistema de armazenamento, de busca de informações e assim por diante. E no final o que eu mais preciso é de uma visualização de tudo isso para que eu saiba exatamente o que está acontecendo. Onde está acontecendo e que tipo de ações eu preciso tomar em relação a isso. Então essa é a visão do grande comparativo com o corpo humano que a gente acabou de ver no vídeo. E vocês viram ali controle, por exemplo, de vazamento de água rapidamente identificado, porque eu consigo detectar a diminuição da pressão do meu sistema na minha rede de distribuição de água. Eu consigo detectar, por exemplo, um caminhão de lixo quando passa pela rua, se eu tiver sensores nas lixeiras, eu consigo saber exatamente aonde, em que ruas eu preciso fazer a coleta. Então acaba otimizando as rotas de coleta de lixo sem a necessidade de poluição maior. Então eu otimizo não só recursos de materiais, como também recursos humanos. Eu tenho muito menos pessoas para gerenciar uma cidade como um todo. Essa é a inteligência que a gente precisa cada vez mais conectar. Semáforos inteligentes, enfim, todo o sistema integrado e que eu possa visualizar tudo o que está acontecendo no município dentro de um grande painel de controle. Quais são os motores hoje que fazem toda essa transformação digital nas cidades e que trazem tudo isso para a gente? Então eu mencionei já alguns. Então, por exemplo, a gente está falando do 5G. O 5G é um caminho sem volta. A gente sabe que nas outras tecnologias de comunicação do passado, levaram muito mais anos para ter essa migração do 2G para o 3G, 3G para o 4G. Agora, do 4G para o 5G, a tendência é que isso ocorra de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Porque a necessidade de ter uma melhor infraestrutura de comunicação é presente hoje. Então o 5G vai ser fundamental, é um dos motores para essa transformação digital. A inteligência artificial cada vez mais sendo utilizada. Então eu preciso ter, tanto na minha computação, quanto nas minhas câmeras, quanto nos meus sensores, cada vez mais processadores de inteligência artificial. Hoje a Huawei já fabrica chipsets de inteligência artificial para colocar na maioria dos equipamentos que ela produz. E cada vez mais as tomadas de decisão vão ser feitas pela inteligência artificial. E isso traz muito mais agilidade, muito mais recursos em uma cidade inteligente. Sistemas em nuvem, isso é fundamental. Hoje a Huawei tem todo um data center no Brasil para prover de serviços na nuvem. Essa é uma tendência também. Cada vez mais eu preciso colocar os grandes volumes de processamento que não são sensíveis dentro dos serviços de nuvem. E trabalhar muito mais na parte estratégica da cidade. Muito mais na parte de que forma eu vou montar processos para suprir os serviços de uma população ou de negócios e assim por diante. Então o serviço na nuvem é fundamental. A parte de processamento, que a gente chama de High Performance Computing, que é ter sistemas de computação com inteligência artificial. Cada vez mais eu vou ter volumes maiores de informação para ser processado ou para ser armazenado. E eu preciso ter tecnologia de ponta que consiga buscar as informações de uma maneira muito mais rápida, mas também saber como armazenar essa quantidade, esse volume gigante de informações que vão ter dentro de todo esse Big Data, essas informações todas que vão ser coletadas nos mais diferentes sensores, nos mais diferentes níveis de informação das cidades, dos estados e dos países. E por último, o último grande motor de eficiência são os aplicativos. Cada vez mais a gente vê um mundo hoje de aplicativos no celular, seja para transporte privado, seja para solicitar alimentação, entrega de produtos e assim por diante. E isso, obviamente, cada vez mais é uma tendência para ir também para o setor público, para as cidades, para poder o cidadão interagir junto com a entidade pública, para conseguir ter o seu requerimento atendido da melhor forma possível. Obviamente que os estados e municípios precisam estar preparados também para atender todas essas solicitações. Não adianta eu criar um aplicativo se eu não tiver na retaguarda toda uma infraestrutura preparada para atender essa solicitação, porque senão eu crio uma frustração na minha população. Então esses são os pontos que levam a gente a trabalhar em todas as verticais. Saúde, educação, agricultura, trânsito, água, luz, todo o serviço de infraestrutura básica que eu preciso para uma cidade funcionar. E por último, como eu já mencionei anteriormente, eu preciso ter um grande painel de informações onde eu consiga visualizar, eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como eu visualizo tudo isso no município ou no estado para que eu consiga tomar as decisões, aonde eu tenho problemas, aonde eu tenho coisas acontecendo que eu preciso tomar algumas decisões. Então essa é a visão e os motores que vão propiciar essa transformação nas cidades. Aqui obviamente é um resumo, a gente tem terminais dos mais variados, sensores de gás, sensores de água, sensores de iluminação e assim por diante, ou eu tenho câmeras, terminais de comunicação para missão crítica como segurança pública e assim por diante, e que eu consegui salas de videoconferência, tudo isso passa por um grande sistema de infraestrutura, infraestrutura que eu já mencionei e plataformas digitais que fazem que eu consiga processar essas informações e aí eu vou chegar num grande painel com todas essas informações, seja num evento, numa arena, num estádio de futebol, ou seja num aeroporto, ou qualquer que seja a vertical, eu tenho que ter condições de monitorar essas informações e cruzar essas informações para as tomadas de decisão. Vamos mostrar alguns exemplos na prática de como que essas cidades inteligentes funcionam. Então aqui o nosso primeiro exemplo é na parte de iluminação, é uma cidade na China, onde a gente teve um projeto com 40 mil postes de iluminação, mas veja que o poste não simplesmente tem a principal utilidade de iluminação das cidades, ele traz ali uma série de outras funcionalidades, como por exemplo, o painel de informações para a população, ele traz sensores de monitoramento de ar, como eu já tenho a conectividade no poste, eu posso agregar outras coisas, como por exemplo, o Wi-Fi público, na mesma infraestrutura já consigo disponibilizar todos esses recursos, monitoramento inteligente, botão de pânico e de emergência, se a pessoa está passando por um poste, tem alguma situação, seja de saúde, seja de trânsito, seja de segurança, ela consegue acionar o serviço da cidade e por ali ele consegue ter todos os recursos de atendimento naquele ponto. Então aqui é mais para mostrar para vocês como que isso funciona na prática. Então aqui eu tenho, por exemplo, todas as vias monitoradas, onde tenho todos os postes, os sensores em cada um dos postes, então eu sei, por exemplo, se um determinado poste teve alguma falha de iluminação ou de algum outro serviço desses que eu mostrei, ele vai gerar um alerta e rapidamente eu consigo mandar uma operação para atender aquele ponto específico. Evita toda aquela ronda para ver se tem luz queimada, se tem algum serviço não funcionando, ou seja, totalmente automatizado, totalmente integrado com o sistema do município. Isso é um exemplo prático de como isso foi implementado e obviamente isso traz melhorias gigantes, melhor qualidade da iluminação, menor consumo e assim por diante. Um outro exemplo que a gente pode mencionar é projetos que foram implementados na Arábia Saudita, por exemplo, para a gestão de toda a área de estacionamento público e estacionamento privado. Ou seja, eu reduzo a quantidade de CO2 nos municípios, porque se eu saio para ir para um determinado local, eu já sei se tem vaga ou não tem, em que local eu consigo estacionar de uma forma mais rápida e eu consigo, através das entidades públicas, também ter toda a fiscalização de uma maneira remota, sem a necessidade de policiais rondando para ver se a pessoa pagou estacionamento ou não pagou, ou seja, tudo isso fica transparente de forma remota, com baterias que duram até 10 anos, ou seja, eu tenho ali todo o censureamento das vagas e a administração das minhas áreas públicas de uma maneira muito eficiente. Então, aqui para mostrar como isso funciona, eu tenho todo o mapeamento da minha cidade, eu sei exatamente onde tem as vagas, quem parou em que local, se tiver algum outro tipo de estacionamento local proibido, ou como, por exemplo, na frente de um hidrante ou na frente de uma vaga para deficiente e assim por diante, eu consigo já rapidamente monitorar isso e fazer as infrações devidas. Então, isso é um outro exemplo de inteligência para as cidades e que traz grandes benefícios também. Um outro exemplo é monitoramento das águas. Aqui eu estou mostrando na fonte, então imagina-se um sistema todo de distribuição de água para uma grande metrópole, eu preciso saber exatamente como está a qualidade da água, o fluxo da água, a temperatura e assim por diante, e eu consigo, através de sensores ligados numa rede que a gente consegue montar, criptografada e proprietária da rede de distribuição, controlar todos esses sensores em tempo real. Então, remotamente eu consigo saber o pH da água, eu consigo saber como está o fluxo da água, o nível de chuvas, por exemplo, se vai subir, se vai descer e assim por diante, e fazer todo o monitoramento em tempo real. Então, aqui mais uma vez mostrando o exemplo de como isso funciona na prática. Eu tenho todo o mapeamento da minha fonte, onde estão as minhas reservas, eu tenho câmeras que conseguem monitorar, inclusive a segurança, para que ninguém adentre na área reservada para armazenamento de água, e ali todos os gráficos mostrando o índice da água, os componentes da água e assim por diante, de uma maneira totalmente automatizada em tempo real. E aqui, um outro exemplo na área agrícola, eu tenho estufas, onde eu tenho todos os sensores ali de temperatura, umidade, claridade e assim por diante, e eu consigo monitorar a minha produção de uma maneira remota, sem precisar ter alguém indo lá para lá, precisa regar, precisa aumentar a luminosidade e assim por diante, a temperatura, precisa mexer, tudo de uma maneira remota, eu consigo gerenciar todas as minhas estufas. E às vezes o volume é muito grande, ou seja, eu tenho uma quantidade muito grande de estufas, esse aqui é um exemplo em Weifan, na China, onde eu tenho centenas de estufas espalhadas com produção dos mais diferentes alimentos, totalmente gerenciado de maneira remota, com sensores, e ali eu tenho controle de umidade, controle de temperatura, iluminação e assim por diante, e eu sei exatamente quanto tempo vai levar a minha produção, e eu consigo inclusive organizar a minha logística de carregamento dos caminhões e assim por diante, entrega nos centros de distribuição e assim por diante. Então é algo também de inteligência para atender aquele requisito de escassez alimentar que a gente comentou. Então a gente sabe que a conectividade é algo inevitável, esse é um estudo que já ultrapassou, a expectativa era que, para vocês terem uma ideia, em 2015 nós tínhamos uma expectativa de 400 milhões de sensores pelo mundo. Hoje esse estudo é mais antigo, mas a previsão era de ter 3 bilhões em 2020, que é exatamente esse ano que a gente está. Isso já foi superado em muito, a quantidade de sensores, a quantidade de dispositivos empregados nos mais diferentes campos é gigantesca. Então é um caminho sem volta, a gente sabe que é uma bateria de duração de 10 anos, então a gente pode criar projetos onde a gente vai ter sensores espalhados para os diferentes dispositivos e agora com o advento do 5G, cada vez mais eu vou ter mais condições de coleta, cada vez mais em tempo real de todos esses sensores que estão espalhados nas grandes cidades. Então isso é um caminho sem volta para uma cidade inteligente. Os postes, como eu mencionei anteriormente, aqui é um exemplo, um poste inteligente que tem tudo em um único dispositivo. Então como eu mencionei, eu tenho toda a parte de sensores de umidade, temperatura, iluminação e assim por diante, eu tenho todos os sensores para aumentar ou diminuir a luminosidade da minha lâmpada pública, economizando energia em alguns horários. Eu tenho o Wi-Fi público, que eu posso usar o mesmo poste, as câmeras de monitoramento, sistemas de publicidade e informação do próprio município, como por exemplo serviços de transporte público, saber se o meu ônibus está chegando ou não, aonde ele está localizado, se tem vaga ou não. Até nesse ponto eu posso chegar, saber quantos assentos disponíveis eu tenho dentro do meu ônibus, do ônibus público, para saber se eu espero ou não, se vem lotado, se não vem. Enfim, aqui eu posso ter as variações das mais diferentes. E a gente não pode esquecer que cada vez mais, no mundo do 5G, nós vamos ter muito mais sensores espalhados. Então os postes de iluminação, torres de transmissão vão ser cada vez maiores. Então a conectividade vai ser mais presente e cada vez mais eu vou poder ter cada vez mais sensores para fazer toda essa conectividade entre as cidades e trazendo mais inteligência. Aqui um exemplo na China, já é um projeto real, Longang, é um distrito de Longang na China, onde eu consigo monitorar todos esses sensores que eu falei, desde a distribuição de gás, eletricidade, inclusive eu consigo saber quantas pessoas estão utilizando o Wi-Fi, em quais são os pontos de maior concentração, maior concentração de compra. Então eu consigo olhar tanto o aspecto econômico, para saber onde tem maior movimento, maior arrecadação. Eu consigo saber do meu transporte público, transporte subterrâneo, como por exemplo, metrô, trens e assim por diante, as rodovias, se tem algum acidente, se não tem, enfim, totalmente monitorado e totalmente integrado dentro de um único centro de comando e controle do distrito, onde eu consigo tomar as decisões de uma maneira rápida, de uma maneira integrada. Eu gosto de mencionar um exemplo de Singapura, onde eles implementaram soluções de drones espalhados pela cidade e ao invés de eu mandar uma viatura para um acidente de trânsito ou uma ocorrência policial, ou seja o que for, o drone sai da sua base, vai até o local onde foi reportado algum acidente e ele faz o sobrevoo inicial para que antes de eu mandar alguma viatura dentro do centro de inteligência, eu saiba exatamente o que está acontecendo, quais são os tipos de envolvimentos que eu preciso, que tipo de policial eu mando, se eu mando uma ambulância ou se eu mando apenas um agente de trânsito e assim por diante. Então isso é o emprego da inteligência, é o emprego da conectividade, de uma maneira muito eficiente, sem poluição, de uma maneira rápida. Então são mecanismos que eu consigo não só acionar as minhas câmeras para ver as imagens, mas também drones e assim por diante. Então aí a gente pode verificar as diferentes dimensões que eu posso olhar, por exemplo, um viés só na parte de transporte ou só na iluminação ou de outros tipos de serviço e aí eu consigo navegar pelas ruas de forma tridimensional. Então aqui eu consigo ver os sensores da iluminação, mas eu consigo também ver os pontos de ônibus, cada ponto de ônibus eu consigo saber quantos ônibus passaram, se estava atrasado ou não, quantas pessoas embarcaram, quantas desembarcaram, veja a quantidade de informação que eu posso ter quando eu tenho sensores e eu tenho conectividade em abundância. Então essa é uma realidade de futuros projetos de cidades inteligentes que a gente não pode deixar de considerar que pode levar algum tempo? Pode, mas esse é um caminho sem volta, que traz muitos benefícios para a população e para os governantes e assim por diante. Não podemos falar de cidades inteligentes se a gente não falar também da parte de segurança pública. A segurança é algo fundamental. A gente tem uma visão de que tudo surgiu lá atrás, onde começava apenas a ter comando e controle, ou seja, eu tinha apenas uma visão do que estava acontecendo, mas não tinha sensores. Isso foi evoluindo, a gente passou a ter comunicação, nós passamos a ter toda a parte de vídeo monitoramento com inteligência, big data, nuvem, sistemas em nuvem, toda a parte de inteligência, analíticos hoje que conseguem capturar informações, seja de veículos, seja de pessoas e assim por diante, de forma integrada. E isso foi também para os drones, como eu acabei de mencionar, enfim. Isso faz com que eu consiga integrar todos os sistemas de, seja de segurança ou seja de atendimento à população, seja bombeiro, gestão de fronteiras, segurança de trânsito, polícia militar e civil, investigação criminal e assim por diante. Hoje a gente já tem solução para cobrir todas essas áreas que eu mencionei aqui. E um exemplo disso é um sistema que a gente chama de VideoCloud ou Holocenses, que é uma plataforma em nuvem, onde eu consigo colocar pequenas nuvens em setores como, por exemplo, todos os prédios públicos, as escolas estaduais ou municipais, o aeroporto, terminal rodoviário e assim por diante. Eu coloco pequenas nuvens que vão gerenciar as câmeras que estão naquela região, mas a inteligência fica de forma centralizada. Então eu consigo ter uma plataforma totalmente inteligente, integrada, as coisas não são isoladas. Então se a imagem vem de uma escola e, por exemplo, uma pessoa que cometeu algum crime na frente de uma escola vai para um pronto atendimento municipal, eu consigo ter o cruzamento das imagens dessas informações, porque tudo está integrado. Então aqui um exemplo de como isso funciona. Eu tenho imagens hoje com inteligência artificial nas minhas câmeras. Eu já consigo detectar, por exemplo, a cor do veículo, o modelo do veículo, a cor da roupa da pessoa que está utilizando. E com isso eu levo para dentro da minha plataforma toda essa inteligência que eu capturei na imagem para que eu consiga fazer toda a correlação dessas informações no centro de inteligência. Ou, por exemplo, eu preciso saber só os carros de cor vermelha que transitaram de tal horário a tal horário. Eu consigo já fazer todo esse rastreamento dentro da minha plataforma, não importa em qual via, em qual local ele passou, eu consigo ter essa visibilidade. E também intrusão. Isso facilita muito, por exemplo, prédios públicos. Eu não preciso mais colocar nos meus prédios municipais ou estaduais, vigia 24 horas para ver se alguém tentou entrar, alguém tentou invadir algum prédio. Aqui é um exemplo de intrusão, que é uma área simples, mas poderia ser um prédio público. A partir do momento que alguém cruzou a linha, eu disparo um alarme, e aí sim eu mando um vigilante ou mando uma pessoa para verificar o que está acontecendo. Isso evita roubos de equipamentos de prédios públicos, evita uma série de coisas que a gente sabe que são inevitáveis. Ou, por exemplo, monitorar ruas para saber se alguém, algum pedestre cruza em local proibido, ou algum carro está transitando na contramão, e assim por diante. São tecnologias que nos trazem inteligência sem a necessidade de eu ficar monitorando câmeras e mais câmeras para saber o que está acontecendo. Aqui um exemplo de uma tecnologia de inteligência artificial, que a gente já tem hoje nas nossas câmeras. Eu consigo capturar 300 faces por segundo. Não estou fazendo o batimento para saber quem dessa face é a que pessoa, mas só capturando a imagem. Então, imagina isso em grandes eventos. Eu preciso saber exatamente determinada pessoa, se ela cometeu algum crime, alguma coisa, se ela está circulando nas grandes multidões, eu consigo detectar rapidamente. Então, isso são tecnologias utilizadas para a área de segurança dos municípios, que favorecem muito a garantia, como a gente falou lá da pirâmide, a segurança é fundamental para que eu consiga ter uma cidade inteligente. Alguns exemplos de projetos implementados, eu poderia mencionar aqui vários, mas eu trouxe alguns exemplos. A Parecida de Goiânia é uma cidade próxima de Goiânia, no estado de Goiás. Recentemente foi implementado todo um projeto de infraestrutura para uma cidade inteligente. São 540 quilômetros de fibra que foram feitas todo no município. Um novo data center com inteligência artificial, com todo tipo de tecnologia de ponta para o processamento das informações. São mais de 600 câmeras espalhadas pelo município, com duas salas de monitoramento, pontos de Wi-Fi, 200 pontos de Wi-Fi implementados por todo o município. Então isso vai favorecer muito a infraestrutura para uma cidade inteligente, na área de saúde, educação, segurança, e atrai investimentos. Porque se você tem uma cidade com todo esse arsenal de tecnologia, obviamente que as empresas vão querer se estabelecer lá. A segurança é ponto básico para seguir ali adiante com investimentos, com pessoas circulando pela cidade de uma forma muito mais segura. Obviamente que isso leva tempo para implementar, leva tempo para trazer resultados, mas é um caminho que os municípios cada vez mais vão aderindo. Um outro exemplo é a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, implementou um projeto com inteligência artificial, com plataforma de vídeo analítico inteligente, e isso vai se expandir agora para o Estado como um todo, mas rapidamente isso conseguiu trazer grandes resultados, com praticamente três meses de implementação, já conseguiram capturar muitas pessoas procuradas pela polícia, pessoas criminosas e assim por diante. Então isso é um benefício grande para uma cidade, para um Estado, e obviamente que isso traz mais investimentos e traz maior segurança para o Estado e para o município. Esses são alguns exemplos, mas a gente tem casos de sucesso espalhados por todo mundo, são mais de 700 cidades onde nós implementamos soluções das mais diferentes, mais de 100 países com soluções implementadas, e eu acho que esse é um caminho sem volta, a gente sabe que é um caminho longo a ser percorrido, mas tem que existir um começo, tem que existir uma base, uma infraestrutura de conectividade e a gente sabe que o caminho para isso tudo vem da base de conectividade, seja no município pequeno, seja no município grande, ou no Estado, ou em órgãos federais, cada vez mais a gente tem um caminho sem volta para as cidades mais inteligentes no Brasil e no mundo. Então era isso que eu tinha para comentar hoje com vocês, espero que tenha sido de uma maneira bem simples, mas bem objetiva, e a Huawei sempre à disposição para trazer cada vez mais novas tecnologias para criar cidades mais inteligentes, mais seguras e mais inteligentes. Muito obrigado e fica aqui o meu grande abraço para vocês e esperamos que a gente possa se encontrar em outra oportunidade. Você sabia que a Huawei está no Brasil há 22 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de mil clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo e em todas as regiões do país, atendendo 95% da população com banda larga, 3G, 4G, 4.5G, e mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas, que chegaram à Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 20 universidades e institutos, e treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais para os próximos 5 anos. Queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega-eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19, porque nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, treinamos mais de 720 pessoas, que estão fora da escola e do mercado de trabalho. Doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. E criamos o StorySign, um app que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 22 anos. equality Services. E aí e aí e aí